Come on, baby! Inclusive da presença de vocês, sempre cobrindo a matéria, dando o maior incentivo para os ciclistas do Paraná, apoiando matérias, resultados, explicações das provas, todos os detalhes acontecem ali no bloco de vocês, vocês estão de parabéns e graças a Deus, no segundo semestre desse ano, consegui me manter no controle. No estado físico, mental, que vim conquistando esses resultados após a perfeita cirurgia no início do ano de coluna. Graças a Deus, é uma vitória para o Paraná, não só para mim. É ótimo. E parabéns mais uma vez, Tarcísio. E a gente espera sempre que você possa representar bem o nosso estado, como você sempre vem representando. E com relação à pista, o que você achou das novidades aí? A pista ficou casca agora, né? Puro XCO, né? Essa pista foi puro XCO e contou totalmente com a parte técnica do atleta e condição física também, porque eram descidas bastante técnicas e retomadas e subidas bem íngales e meio raízes, um pouco de unidade ainda devido ao sereno da madrugada. Mas creio que foi uma das pistas que eu enfrentei com condições mais técnicas esse ano aí. Tá certo. Então, meu caro amigo Tarcísio Vilins, companheiro de pedal, parabéns mais uma vez. Obrigado, Celso. E que o próximo ano aí, 2012, seja mais um ano repleto de muito sucesso para você. Obrigado. Tá bom? Conto sempre com vocês e todo o apoio que vem dando aí na mídia para nós. Obrigado, camarada. Obrigado. Um abraço, hein? Obrigado. Um abraço para a galera. Obrigado. Isso aí. Valeu, valeu. Parabéns, Tarcísio. Obrigado. Isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.